E olha só, nesse mundo violento ainda há esperança. No município de Picos, ao sul do Piauí, cerca de 800 crianças e adolescentes participaram da aula inaugural do projeto Pelotão Mirim, executado pela Polícia Militar. A ação pretende manter os jovens bem longe da criminalidade. A reportagem é do nosso correspondente, Jota Pereira. O brado é forte, disciplinado. Tem alguém cansador? Não, senhor! As primeiras lições surgem nas aulas de Ordem Unida. O primeiro Pelotão Mirim de Picos, criado em junho do ano passado, abriu portas para reforçar uma filosofia de trabalho na área de segurança, Polícia Comunidade. Um modelo já aplicado com sucesso no Japão e outros países. Onde a polícia presta um serviço bem próximo da comunidade. E a polícia, dentro da comunidade, tem conhecimento de todos os problemas que aflige a comunidade e que deságua da insegurança. Então, ela já age preventivamente e proativamente. Hoje, o município de Picos conta com oito pelotões, cada um deles formado por 100 alunos. Ao todo, são mais de 800 crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos dispostos a aprender. O principal objetivo do projeto é inserir crianças e adolescentes em atividades cívicos sociais e atuar de forma preventiva para que elas se distanciem de outro mundo, o mundo das drogas. Hoje, em todos os bairros, aqui em Picos, tem boca de fundo. Então, o que nós fazemos? Nós cadastramos esses alunos com os pais, conversamos com os pais, vamos nos colégios e fiscalizamos todos os pelotões. Todos esses pelotões são fiscalizados. Os alunos participam de atividades pedagógicas, esportivas e culturais, recebem reforço escolar, aulas de inglês e interagem com militares mais experientes. Na prática, tudo isso tem um significado também para a família de cada um deles. A disciplina, o comportamento, muda também no colégio, tem aquela vontade de ser militar futuramente, não só para minha filha, mas para a filha de todos.